Eu não posso Mas eu balanço o mundo Balanço só por balançar Balanço às vezes por querer Balanço só pra me mostrar Balanço pra sobreviver Botei tudo na balança, amor Tô fechada pra balanço Desde os tempos de criança Só ponho a mão onde eu alcance Eu não posso mudar o mundo, você Mas eu balanço o mundo Mas eu balanço o mundo Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo, mas Eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você Sem hora pra se acordar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço só por balançar Balanço às vezes por querer Balanço só pra me mostrar Balanço pra sobreviver Botei tudo na balança, amor Tô fechada pra balanço Desde os tempos de criança Só ponho a mão onde eu alcance Eu não posso mudar o mundo, mas o quê? Mas eu balanço Eu balanço Mas eu balanço Mas nós balançar Eu não posso mudar o mundo, mas Eu balanço o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço pra te acompanhar Morrer de sorrir Morrer de sorrir E não ser Senhora Se você acordar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço Para São Paulo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo, mas Para o balanço Eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu balanço Balançando sentada Eu tô doido pra ela levantar Balançada Tá balançada Ela tá balançada Ela tá balançada